100 dicas de limpeza para a cozinha na economia em casa de hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar a primeira dica é para você estar sempre mantendo o seu pano de prato branquinho, limpinho do jeito que a gente gosta e sem muito esforço olha só como ele está bem sujinho, tá vendo? aqui eu vou colocar o pano de prato por cima eu vou jogar 1 litro de água quente 1 litro de água em temperatura ambiente 1 colher de sopa de açúcar também vou colocar 2 colheres de sabão em pó 1 colher de sopa de sal 1 colher de sopa de bicarbonato e por último uma tampinha de acetona é só jogar assim dei uma misturada aqui de leve e aí eu vou deixar o pano de molho eu gosto de deixar de um dia para o outro eu acho que faz mais efeito, né? e aí depois vocês vão ver que o resultado é incrível e olha só esse resultado, gente ficou branquinho, limpinho então você vai economizar não vai mais precisar comprar pano de prato novo espero que vocês tenham gostado dessas dicas e se você quer economizar de verdade na hora da limpeza aproveita o show da limpeza da Rede Economia com os melhores produtos e o melhor preço então